Bom dia, Eva, meus amores! Como é que vocês estão aqui? O tempo não tá lá muito razoável, não, mas tá bom. Bom, me conta aí o que vocês têm feito, como é que vocês estão analisando o meu canal, se vocês estão gostando, se não estão gostando. Tô improvisando assim, de vez em quando não aparecer, que aí vocês ficam com mais saudadinha de mim, aí vocês vão pesquisar lá no meu, na minha lista, outros tipos de suco. Bom, Eliane, essa aí, Eliane, é que você pediu, que você me deu, né, a sugestão, então eu trouxe hoje, tá? É limão, gente, cheirinho, hum, delícia, cheirinho do limão, né? Com gengibre e berinjela, tá, gente? Deixa eu ler aqui um pouquinho sobre a berinjela, ou melhor. Deixa eu fazer o suco, mas eu vou explicando pra vocês, tá bem? Gente, então vamos colocar a nossa berinjela. Epa, vamos lá. Me faz passar vergonha, não, olha o explicador, que isso? Ai, gente, vamos botar a nossa berinjela. Gente, lembrando que a berinjela tem que ser feita com casca, tá? E não pode coar, porque é onde tá os ingredientes, é na casca. Vamos prever o nosso limão. Aí, se vocês tiverem o suquinho de limão, também pode tá fazendo com o suquinho de limão, ao invés de botar água, tá? Aí tá o limão, bem espremidinho. Se não tiver também o suquinho de limão, pode espremer com a mão. Não vai alterar em nada. E meio copo de água. O meio copo de água, não. Ai, que se tirar a tampa. Ai, olha só você mesmo. Um copo de água, tá? Dá um pedaço de berinjela, você vê mais ou menos um tamanho, assim, de uns três dedos, tá bem? E bater. Não bota açúcar e não correm, tá bem? E já está batido o nosso suco de berinjela. Gente, bate bem, porque vocês vão usar a casca, tá? Vão estar utilizando a casca, então bata bem e não correm. De preferência, vocês têm que tomar antes das refeições, tá? Que é pra poder, quando vocês forem almoçar ou jantar, o estômago já tá cheio com o suco da berinjela, que ele dá saciedade, então você já vai comer menos, automaticamente vai estar diminuindo de peso. Ele combate o diabetes, ele é antioxidante, tem muita fibra, a berinjela tem muita fibra. Então, ajuda você a diminuir de peso e a melhorar o teu sistema imunológico, né? Então, aí tem o nosso suco de berinjela com limão. Então, é só degustar. Então, gente, gostaram? Dá um like, compartilhem, façam seus comentários, se inscrevam no canal, ative o sininho. Olha, também tem outros canais que vocês podem estar viajando, viajando aí pela internet, nos meus canais. Vou mostrar pra vocês aqui. Que é o LBrasil57 no YouTube. Esse que vocês estão participando agora, né? Que é o suco saudável da L. E também tem aqui, gente, olha, tem outro YouTube, né? LBrasil57. Aqui tem muita variedade. Tem o Instagram, LBrasil57. LBrasil5757. E tem o TikTok, gente, tá muito maneiro. Vale a pena curtir lá no meu TikTok, se divertir, passar um momento agradável. Então, meus amores, deu saudade da L? Vai aí na internet, procura por mim, que tô aí sempre com um sorriso maravilhoso pra vocês. E até a próxima sexta-feira. Com sucos saudáveis da L. E aí